E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser da música Aí já era do Jorge Matheus. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ser assim O Dó maior, que vai ser assim O Ré maior, que vai ser assim O Mi menor, que vai ser assim E o Si menor, que vai ser uma pestana, que vai ser assim Então vai ser apenas esses acordes O Sol maior, o Ré maior, o Dó maior, o Mi menor e o Si menor, que vai ser assim E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo rápido Então vai ser duas para baixo, duas para cima e uma para baixo Duas para baixo, duas para cima e uma para baixo E em alguns trechos da música, como no refrão A gente vai estar utilizando apenas dois tempos na batida Então vai ser só duas batidas para baixo e já muda de acorde Então duas para baixo e já troca de acordes Isso no decorrer do vídeo vocês vão perceber Então vamos para a música Um, dois, três, quatro Para pra pensar O que eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu, eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Você tá com sintomas de paixão É quando os olhos encaçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão E vai ficando bobo Vai ficando bambu E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo que o amor não espera Só deixa o tempo passar De avisar E o medo dando o sinal E tá querendo te amar Então é isso galera Um abraço e até a próxima Valeu, tchau!